Futebol 98, Campeonato Brasileiro. A festa de Júnior Baiano começou antes do jogo com a entrega das faixas de campeão. O São Paulo recebeu as do Campeonato Paulista, do Palmeiras as da Copa do Brasil. E mesmo sem ter jogado uma partida sequer, o zagueiro botou a faixa no peito e foi posar de campeão. Só faltou o gol para uma estreia perfeita. Júnior Baiano teve que estar atento o tempo todo. O ataque do São Paulo quase provocou o ataque de nervos na torcida do Palmeiras. E fez Veloso se transformar num paredão embaixo do gol. Com todas as qualidades e sorte também. O Palmeiras começou a ganhar o clássico no cruzamento de Arce, que Oseias escorou bonito de cabeça. 1 a 0. E num rápido contra-ataque, Oseias foi a linha de fundo cruzar para Zinho, com o pé direito, fazer 2 a 0 Palmeiras. A comemoração de Zinho foi uma homenagem ao aniversário de Kleber, que completou 29 anos. O São Paulo não parou de lutar, mas teve a recompensa tarde demais. Só aos 42 minutos, Marcelinho fez a jogada que acabou no gol contra de Júnior. E faz a parte dele. No cruzamento de França, marca 1 a 0 de cabeça. Tenta o segundo na tabela com Raí. Ou chutando de fora da área. Mas o gol sai do outro lado. Na bola dividida, Roque pega Rogério de surpresa. 1 a 1. Nelsinho resolve mexer. Souza faz a estreia no time, no lugar de Carlos Miguel. Só que é o Guarani que tem as melhores chances de virar o jogo. Primeiro no pênalti de Márcio Santos em Robson. Gilson batata cobra e Rogério defende. Depois, Robson manda a bola no travessão. O São Paulo não desperdiça a oportunidade. Souza chuta de primeira com o lançamento de Raí. 2 a 1. Em Porto Alegre, Dodô, numa bela cobrança de falta, faz São Paulo 1, Internacional 0. Raí cruza da direita e França pega de primeira. São Paulo 2 a 0. Segundo tempo, Dodô bate cruzado e decide o jogo. São Paulo 3, Internacional 0. Os 3 a 0 tiraram a vitória, mas dão a vontade. Gilberto, o cruzamento para o Fábio Júnior. Gol! É do Cruzeiro! Fábio Júnior, numa grande jogada do Gilberto. Souza entrou no lugar do Raí. Bonita jogada, falta. Souza é um jogador de muita habilidade. 42, primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 1 para o Cruzeiro. Serginho bateu direto para o gol, Dida! E participaram daquele jogo, Dida, Ricardinho, Fábio Júnior, Caio e o Marcelo Ramos. Olha o gol aqui para trás! Gol! Parou! Impedimento marcado. Impedimento marcado. França vai pressionar o auxiliar. Serginho. Tentativa de tabela com o Souza, derrubado o Serginho. Marcelinho bateu, Dida soltou! Souza com a sobra. Ótima bola na esquerda, veio o São Paulo, toque, Dodô passou. Olha o Fabiano bateu! Fábio Júnior, no mano a mano, já está na grande área. Bateu colocado! Gol! É do Cruzeiro! Dida! Da sacada do prédio ou da arquibancada, a visão é de um jogo equilibrado no primeiro tempo. De um lado tem bola na trave de Marcelo Alves, do outro um chute de Serginho que para na defesa arrojada de Wagner. A torcida aniversariante fica impaciente com o 0 a 0. Tem medo de ganhar um presente de grego. Botafogueiro tem que sofrer, né? Engano do torcedor. Bruno Quadros chuta cruzado no canto. Botafogo 1 a 0. O São Paulo responde na cabeçada de Fabiano. Mas o dia é de aniversário e Túlio não deixa que ninguém estrague a festa alvinegra. O artilheiro marca o primeiro gol dele no Brasileiro de 98. É o gol, parabéns para mim e para o Botafogo, né? Parabéns também de França que bate a falta e dá mais um presente à torcida do Botafogo, 3 a 0. O clube comemora os 94 anos com uma grande e democrática vitória, que não vê cara na hora de festejar. Ilha do Retiro agora, Brasileirão 98, Esporte e São Paulo. Foi assim. Olha o Esporte chegando. Bola para dentro. Gol! Robson! 47 do segundo tempo! O São Paulo não consegue agredir. Zete praticamente assiste ao primeiro tempo. No intervalo, Dodô entra no lugar do apático Souza. De cara, a mudança dá certo. França cruza e Dodô desvia de Zete. 1 a 0 São Paulo. A festa tricolor é rápida. O Santos continua melhor e logo empata. Autor do gol, Lúcio conta como ele aconteceu. Os santistas ainda estão festejando quando o capitão acerta Anderson. Leva o segundo ao amarelo e é expulso. O Santos parte para definir a partida. Viola aciona a Diel, que serve Jorginho. Santos 2 a 1. Desorientado, o São Paulo tem uma única oportunidade de empatar no chute de França. Zete faz a defesa do jogo. No último minuto, o Santos saclamenta a quebra do tabu de 7 anos e meio sem vencer o São Paulo no Morumbi. Depois da arrancada de Narciso, a Tirson faz 3 a 1. Com justiça. Chuva de gols no Morumbi. O primeiro foi de Fabiano. Mais um, agora de Dodô. Paulo Roberto marcou para o América. E o São Paulo não desliga. Fabiano faz mais um. E vê Dodô fazer o quarto. O goleador Dodô faz outro. O quinto do São Paulo. E o terceiro dele. Ainda deu tempo para a França fazer. Meia dúzia. Muito. Até para a Dona Laura. Será que é quatro ou cinco? Seis, Dona Laura. Seis a um. Hoje é o gole do coração. Se rebate na área, não teve jeito. Galvão aparece de novo e faz 1 a 0. O Bragantino sai na frente. Gol do zagueiro Jefferson. Delcinho esquenta as instruções ao time. Tanto que até sai fumaça. Serginho obedece. Empata a partida. Para parar Serginho, Carlos Zara usa o cotovelo. O árbitro Wilson Sousa Mendonça mostra cartão amarelo para ele e vermelho para Serginho por reclamação. Para compensar o jogador a menos e espantar a crise, União. O Bragantino também fica com 10. Perde Augusto que fez falta em França. Nos descontos o mesmo França faz 2 a 1. Rogério no gol 1. Zé Carlos 2. Capitão aparecendo improvisado como zagueiro 3. Márcio Santos 4. E Fábio Aurélio número 6. A pita, Vasco e São Paulo. Carlos Eugênio Simon. O Felipe deixou a cobrança da falta para o Juninho. Ele parte de pé direito, bateu direto. Outro desvio. Gol! O Juiz está parando. O Juiz está parando. Está marcando. E a cabeçada do jogador do Vasco. Aí ele estava adiantado. Mas vamos ver esse ataque do Zé Carlos. O São Paulo tenta a resposta. Sai com perigo a bola desviada. Partiu Juninho. Pé direito. E ela passa muito perto do gol. Nesse comecinho de segundo tempo. Olha que lance perigoso. O Germano. No reflexo. Que defesa de Carlos Germano. Veja aí outra vez. Uma bola queima. Opa! Não dá para pensar. Vem o time do São Paulo. O que importa é a bola. Isso aqui é o jogo. Olha o França. Tentando uma jogada bonita. Nós passamos de 15 minutos. O placar é de 0 a 0. O São Paulo busca o ataque. Vem o Souza. Bateu para o gol. Gol! Souza do São Paulo! É a força que colou! Limpou, bateu, jogou no canto esquerdo. Carlos Germano foi para a bola. Não conseguiu evitar a passagem. Vai lá, Clego. Coisa completa. Vamos ver como é que vai chegar o França nesse lance. Acabou dando certo para ele. Bateu para o gol. Germano no rebote. Entrou para a jogada e não conseguiu concluir o time do São Paulo. Não cruzou. Segurou. Limpou. Abriu na esquerda. Era para o Marcelinho. E o juiz está dando o pênalti. O juiz está dando um toque de mão. E um pênalti contra o Vasco da Gama. Parte Dodô. Carlos Germano no centro do gol. A batida do Dodô é de pé direito. Bateu na bola. Na trave! Explode no travessão. Bate no chão e não vai para o gol. Só com o torcedor do Vasco comemorando. Quando viu que não dava, estava apertado. Dobrou o janeiro e cavou na falta aqui no rosto. Olha aí a bola para o Mauro Galvão. Está numa de centro. Avante. Agora ele deu! Penalidade máxima. Marca arbitragem. 46 e 20. 1 a 0 São Paulo. 1 a 0 São Paulo. Vai partir o Ramon. Pode ser um gol de empate. Partiu o Ramon. Pé direito. E esse outro pênalti agora que eu acho que eu não marcaria, não. Você marcaria. No Pacaembu, São Paulo e Portuguesa. Emerson 1 a 0 Lusa. Leandro bate escanteio. César de cabeça. 2 a 0. Cruzamento de Augusto. Gol de Leandro. 3 a 0. A Lusa faz mais um. Carlinhos corta. Alexandre bate forte. 4 a 0. Meia hora de jogo. A torcida do São Paulo se manifesta. E fica de costas no Pacaembu. Olha o segundo tempo. Leandro cabeceia. Bordô salva. Evandro não perdoa. 5 a 0. Logo depois, um golaço no Pacaembu. Ricardo Lopes chega batendo forte na bola. Acaba encobrindo o goleiro Roger. Que estava adiantado. Olha aí que golaço. Portuguesa 6 a 0. Primeiro do São Paulo. César põe a mão na bola. É pênalti. Serginho cobra. 6 a 1. Marcelinho faz o segundo do São Paulo. 6 a 2. Mas da Silva recebe bate forte. Fechando a goleada histórica. Portuguesa 7. São Paulo 2. Mais uma vez para você. A goleada para a portuguesa. O São Paulo vai a Belo Horizonte. E vence o América Mineiro. Fabiano chuta para fazer o primeiro dos paulistas. Serginho tenta. Bola bate em Dário. E acaba entrando. São Paulo 2 a 0. Bordom corta o cruzamento com a mão. Dentro da área não tem Lero. Lero é pênalti. Irênio vai lá. Cobra São Paulo 2. América 1. Marcelinho enche o pé e decide o jogo. Nos acréscimos. 3 a 1 para o São Paulo. Décimo colocado. O América está em décimo quarto. Fica a bola para o França. Saiu o França. Para a entrada do Fabiano. Chegou. Não pode bater. Pé esquerdo. Mete para dentro da trave. Dodô virou rápido. A bola bateu no travessão. O Klemmer não pode fazer nada. O Emerson vai ser o terceiro jogador a estrear para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E o vigésimo quinto. Tem torcedor do São Paulo que não está gostando não. Nem o Dodô. Não era a hora de sair? Poxa. Estou tendo oportunidade de gol toda hora. Está aí o Dodô. Cleison Beto na trave. Vamos ver essa sobra aí. Vai, Guilherme. Ainda dá. Ah, trocou-se. Alexandre. Capitão. Chegou o Fabiano. Bateu. Que bola. Difícil para o goleiro Clemer. No meio. Boa bola para o Fabiano. Fez a jogada aqui com o Carlos Miguel. Chegou. Levantou. Está impedido. Está impedido. Está impedido. Perimento lá do Emerson. Bandeira aqui na direita. José Carlos Oliveira já marcava. Duelo entre Vitória e São Paulo na voz de Luciano do Vale. O Imortal. Eternamente o melhor gol da TV. Aqui 0x0. Veja só o Vitória. Na cara do gol Hernandes. gol! 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 Vitória! Fernandes finalmente. Finalmente sai o gol de Vitória. Com três atacantes, o São Paulo começa arrasador. Marcelinho quase faz. O técnico do Paraná corrige daqui, acerta dali, mas o perigo vem de lá. Lá de onde está Carlos Miguel, que dribla, chuta e abre o placar. Beleza, Rafael? Que beleza, Miguel? Beleza, Miguel? Certo. Canta cruza e Dodô faz 2 a 0. O jogo mal começou e já está definido. E o chute de Fábio Aurélio fecha o placar. 3 a 0. Beleza acerta o travessão. E Dodô ainda perde a chance de fazer mais um. No Morumbi, São Paulo e Goiás. Carlos Miguel acerta a cabeçada e a equipe paulista faz 1 a 0. Belete, que voltou depois de 10 meses parado com problemas no pubis, aumenta. São Paulo 2 a 0. Segundo tempo agora. Runildo cobra a falta e Dil completa. São Paulo 2, Goiás 1. Zé Carlos cruza da direita para Serginho marcar. De cabeça, São Paulo 3 a 1. O time paulista é o décimo primeiro. Goiás o décimo sexto. Como há tempos não se via. Filas e muita confusão nas entradas do estádio Couto Pereira. Mulheres e crianças aproveitaram a promoção e entraram de graça. Muita gente com o ingresso na mão teve que voltar para casa. A diretoria reconheceu a falha e disse que vai devolver o dinheiro. Do lado de dentro, 51 mil pessoas. Recorde de público no Paraná. Festa que impressionou o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Nicholas Leóce. Acostumado às multidões, o músico sul-africano Dave Matthews, que está no Brasil participando do festival de jazz, garante que nunca viu nada igual. É emocionante agora. Põe o seu sangue. Dave Matthews passou despercebido na arquibancada. Para este público, as estrelas estavam no gramado. O Curitiba começou atacando mais. Armou as principais jogadas pelo meio. O São Paulo aproveitou a velocidade e a liberdade que teve Serginho na lateral. Aos 15 minutos, ele cruzou na medida para a França marcar. 1 a 0. O Curitiba insistiu pelo meio até acertar. Aos 38 minutos, João Santos enganou a defesa do São Paulo. Com um toque de calcanhar, deixou o Sandoval na área para empatar o jogo. 1 a 1. No segundo tempo, o time de Dario Pereira acertou a marcação em Serginho e pressionou bastante. Destrui aproveitou o rebote da defesa, se livrou de Belete e chutou cruzado. Golaço do Paraguai. 2 a 1. A virada no placar mexeu com o São Paulo. Belete perdeu o controle e foi expulso. A chance do terceiro gol veio num pênalti reclamado pelo São Paulo. Cidraque Marinho apitou falta de Fábio Aurélio em Macedo. A participação de Rogério não passou em branco. Gelson Baresi cobrou no canto e o goleiro da seleção defendeu. Final de jogo, Curitiba 2, São Paulo 1. De 1998, Morubi, o zagueiro Scheide de cabeça fez 1 a 0 o Grêmio. Marcelinho Paraíba cruzou. A bola desviou no zagueiro Rodrigo Costa. Gol contra. 1 a 1. Rodrigo Mendes recebeu e tocou na saída de Rogério C. Final, Grêmio 2, São Paulo 1. Rogério, número 1. Fabiano, 2. Rogério Pinheiro, número 3. Bordão, 4. Serginho, meia dúzia. Amaral, número 7, que joga. Lugar de Marcelinho, que teve um problema com o Wanderlei Luxemburgo. Hoje, na concentração, foi afastado da equipe. Agora vem contra-ataque é do Corinthians. Bola para a corrida do Didi. Ajeitou. Lindo toque de cancanhar. Vem com o bateu. Espalma no gol. Gol. É do Corinthians. Didi. Depois da bola batida do Rincón. Bom toque pelo meio. Passou a bola da frente para o Francis. Esticou demais. E aí, a boa saída do goleiro Ney. Aí faz o quarto meio esquisito o Bordão. E o Rogério. Aí está jogando com categoria. Com o Bordão. Aí o Edilson. Pela direita. Amaral. Edilson. Ajeitou no peito. Pela direita. Houve o desvio. De novo o Rincón. Joga bonito o Corinthians. De calcanhar. Didi. Olha o segundo. Tira em cima lá o Rogério. Ajeitou na boa ali para o Reinaldo. Boa bola na frente para o França. Vem chegando o São Paulo. O França bateu. Gol. 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 O golaço do São Paulo. O França. Depois da indecisão da zaga do Corinthians. Perna direita na bola no ângulo esquerdo do Ney. Vamos rever. Veja. Bem cardinho. Ótima bola na frente. Está aí o Edilson. Bateu para o gol. 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 É do Corinthians aos 42 do segundo tempo. Quando termina um clássico majestoso. Reinaldo Ribas Vieira. Fabiano cruzou da direita para o atacante completar de cabeça. 1 a 0. Depois, Serginho tocou para a França finalmente acertar. 2 a 0. Vitória que não muda o futuro de São Paulo no Brasileirão. Já a lista dos jogadores cortados será definida na segunda-feira. Por enquanto, o discurso é o do pico. Fora da fase final, São Paulo deixa de faturar cerca de 2 milhões e 500 mil reais. Dinheiro que fará falta na hora de negociar reforços. A diretoria entende que o time precise de pelo menos um zagueiro e dois meias. Mas o técnico Mário Sérgio adverte. Ele quer ser consultado sobre qualquer contratação que o clube fizer. Uma coisa que eu não abro mão é de ter participação nas contratações. Como empregado do clube, é lógico que se contratarem os jogadores e me empregarem, eu vou trabalhar. Agora, dificilmente vai se misturar. Porque a má vontade já vai existir automaticamente. Obrigado. Obrigado.